Olá, eu sou a Toropônia Salles e hoje vai ser mais um daqueles vídeos de entrevista. E a nossa convidada de hoje é a atriz Simone Soares. Ai, que prazer estar aqui com você. Oi, pessoal. Obrigada por ter vindo, Simone. Gente, olha só, Simone parece ter metade da idade que ela tem, tá? Então hoje ela vai dividir com a gente todos os segredinhos. Então vamos lá, fala pra gente, Simone. Você tem algum ritual de beleza? Tem, eu acho que o primeiro ritual é a gente se amar, ser feliz. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que se aceitar da maneira que a gente é. O segundo, beber muita água. Eu acho que a água, pra mim, é o meu segredo de beleza. Então a primeira coisa que eu faço é beber água quando eu acordo. E tem outras coisas que eu faço também. Eu adoro essas coisas caseiras, sabe? Antigas. A minha avó me ensinava muito, assim, chá de camomila gelado pra tirar a olheira. Adoro. Aquelas... Adoro passar creme. Então creme pro corpo, ao redor dos olhos, creme pro rosto. Isso eu já uso desde os meus 20 anos. Agora eu vou fazer 40. Então realmente faz efeito. Porque eu comecei com 20, todo mundo falava, vai, é muito cedo pra você começar com creme. Eu falei assim, não, não é cedo. A minha mãe me ensinou. E protetor solar. Eu acho que protetor solar é a grande mágica. Porque minha mãe me ensinou protetor solar no rosto, no pescoço e nas mãos. Porque as mãos também ficam manchadas. Então eu cuido desde já. Eu acho que a gente não tem que esperar a coisa acontecer pra daí cuidar. Eu acho que a gente tem que ir prevenindo e cuidando com alimentação. Com uma boa noite de sono. Alegria de viver. E uma boa alimentação eu acho que é tudo, né? E uma boa médica pra ajudar a gente também. Isso é fundamental. Porque a idade vai chegando. E tem aquelas coisas que são, todas as mulheres fazem, que deixa a gente mais bonita. Então é um botox, é um laser que estimula colágeno. Então eu acho que esses procedimentos, eles são muito bem-vindos. A medicina tá aí pra gente usar ao nosso favor. É lógico que tudo com muita consciência, com muito cuidado. Por isso procurar sempre uma boa profissional. Que daí a gente entrega, né? De coração aberto. Perfeito. Arrasou, né gente? Falou tudo. É exatamente isso. Você vê que essa questão da prevenção é super legal, né? A Simone super disciplinada tá aí, gente. Esse resultado, eu sou linda, entendeu? Que não envelhece. E perfeito. E dessas dicas caseiras, assim, tem alguma coisa que você goste muito, que dá muito resultado que você tenha feito, assim, com produtos caseiros? Ah, eu faço muito abacate com mel no cabelo. Ótimo. Qual outra? O chá de camomila, como eu já falei, que eu adoro. Eu acho que o chá de camomila gelado, ele desinche os olhos e deixa a gente com uma carinha mais descansada. Hum, tem um outro que agora eu me esqueci. Luana, você pode me ajudar? Porque a minha filha com 12 anos, ela já começou esse situais de beleza. O que eu comecei com 20, a Luana, como ela se espelha na mãe, ela com 12 anos, ela já faz hidratação no cabelo, já limpa bem o rosto, lava, tira a maquiagem, que eu acho que isso é muito importante, né? Porque mesmo que a gente não passe uma maquiagem, passe só um protetor solar com cor, é o que eu tô usando hoje, que eu uso todos os dias, a pele, a poluição vai ficando. Então a gente chega em casa e tem que lavar o rosto. Isso é ensino a Luana, né? 12 anos é uma fase que vai ficando com muitas espinhas, que a pele vai mudando. Então eu falo assim, filha, lavar o rosto pelo menos 3 vezes por dia pra pele ficar bem limpinha, sequinha. Agora eu adoro esses tratamentos caseiros, eu adoro muito. Eu acho que essas coisas antigas, sabe uma coisa que eu gosto muito? Babosa. Hum, eu também gosto. Babosa, deixa a pele assim, ó, quando você abre, passa aquele negocinho da babosa, assim. Parece até um lifting natural, eu indico. É, o legal é que por serem produtos naturais, né, eles não têm essa coisa da química, então assim, eu acho super interessante. Ah, eu adoro. E funciona mesmo, a gente até tem alguns vídeos aqui no canal que a gente já fez, só assim, de dicas caseiras e que a gente fala muito de algumas dicas que você deu, inclusive, né? Ai, que bom, ó, Pró, né? Super aborado. Eu vou dar uma olhada lá pra ficar empenada, pra conhecer outras dicas caseiras, pra poder fazer. E tem algum tratamento, assim, em consultório que você já tenha feito, que você tenha, assim, amado? Algum, especificamente? Ai, meu Deus. Eu queria morar numa máquina de laser. A luz intensa pulsada, o que é isso? Que revolução. Gente, eu acabei de ver uma mão que uma aplicação de laser sumiu as manchas, é inacreditável. E a pele, isso eu posso dizer porque eu fiz. Então, eu tenho... Ai, vou contar, né? Eu sou sincera, eu conto. Então, a gente tem aqueles truques de maquiagem, que dá uma afinada aqui e tal. Eu não tenho um pescoço, assim, digamos que tão sequinho. Então, o laser ajuda muito nisso. E no vídeo, deixa a gente com uma aparência bem melhor, assim. Quando eu tô mais magra, isso diminui. Então, já ajuda. Mas o laser, ele dá aquela colada na papada. E na pele... Ai, é tão bom o laser. É que se eu pudesse, eu fazia todo o mês. Bom, eu acho bacana do laser isso. É que realmente, assim, você não tem, assim, uma mudança radical. Mas são coisas que realmente fazem a diferença. Pequenas mudanças que fazem muita diferença. Não, fazem muita diferença. Você vê no vício da pele, na textura da pele, na qualidade da pele. Você vê que a pele é outra mesmo. Laser, olha, eu recomendo. Meninas, façam laser, tá? Ah, que bom. E me diz uma coisa. Se você estivesse num navio, que estivesse afundando, e você só tivesse pegar um produto da sua necessaire, qual produto que você levaria? Um produto da necessaire? Um protetor solar. Ficar a deriva no marco, pelo menos não vai ficar queimada, cheia de manchas da pele. Protetor solar. Muito bom. E já teve, assim, alguma loucura de beleza que você já tenha feito, em nome de alguma personagem? Hum, loucura de beleza. Ah, eu já raspei a cabeça antes de pegar o personagem, e depois acabei que eu não peguei. Foi uma loucura por um personagem. Uau, isso é bem loucura. Raspe a cabeça, radical. Só de que eu não raspei a cabeça inteira. Eu raspei só metade, assim, que era pra fazer um menino, mas, ai, demorou muito pra crescer. Eu já pintei o cabelo várias vezes pra vários personagens. Mas já quase fiquei careca por conta disso. Uau. Muitas químicas e tal, hoje, graças a Deus, meu cabelo tá bom. Mas, assim, com a pele, uma grande loucura. E esses tratamentos de beleza, assim, quando a gente vai chegando perto do carnaval, intensifica um pouco a malhação, faz um vela shape, né? Uns tratamentos desses. Já fiz essas estimulações, isso tudo há um tempo atrás, mas eu acho que nenhuma loucura, assim. Nada que eu falo, assim, me arrependo de ter feito tudo o que eu fiz, foi com muita consciência. Já fiz Botox, que muita gente não gosta de comentar. Eu vou fazer 40 anos, já fiz, mas, ó, tudo mexe, tá? Foi só pra prevenir a pele. E não pra ficar com a cara de mini, como tem muita gente que fica por aí. Eu acho que tudo é a proporção, né? Tudo é... a gente tem que ter um meio termo. Tem que fazer com saúde, com qualidade, com bons profissionais e sem exagero. Porque até um beijo, um exagero, é chato. Então, tudo tem que ter um certo equilíbrio na vida. Eu acho que esse é o grande segredo da vida, é o equilíbrio. Perfeito. Gente, adorei! Porque por isso que você tá tão bem, né? É equilibrada, leva a sério tudo isso. Muito legal, adorei. Obrigada. Obrigada a você, pelo carinho sempre. Querida. Por me deixar ainda mais bonita. Obrigada a vocês. Meninas, se cuidem, se amem, porque isso é o principal amor. Um beijo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima. Até. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto